Bom dia a todos, pra quem me conhece o Fabrício, hoje aqui, começando o novo vídeo do meu canal, vídeo de hoje, hoje, vou filmar pra vocês, não, quem filmou foi meu amigo, meu amigo Juan, ele fez um vídeo do trator do primo dele, trator zero, zero quilômetros, trator John Deere, eu esqueci o nome dele, mas tem 100 cavalos, no vídeo vocês vão ver, também no título, no título do vídeo tá o nome do trator, minha bezerrinha aqui ó, ele foi lá e filmou pra mim, o Juan meu amigo, quero agradecer o Juan, ô Juan, obrigado mesmo tá, por ter filmado pra mim, em Deus abençoe você, e é isso tá, e ó gente falando, trator Otabão, tá com a grade do Juan, grade de, é igual a nossa, grade de 14 disco, intermediário, tatu, e as galinhas aqui ó, as galinhas tá aí ó, tá muito bonita, então é isso tá gente, fica com o vídeo aí, ó bezerrado aí embaixo, ó tá bonita, e essa aqui é bezerrinha que pariu, pra quem não viu o vídeo dela, aleloi, nome dela é Negona, aí falando, Juan filmou lá, o bicho ficou bom, trator John Deere, ah 2021, 2021, ele tava, ele tá com 50 e, 50 e poucas horas, ó aí ó, abzerrado, e é isso tá gente, fica com o vídeo aí, e vai escrevendo aí, é deixa o like, escreveu meu canal se não for inscrito, pra nós chegar logo a mil inscritos ó, e obrigado mesmo, novecentos e treze, vamos escrever ali, pra chegar a mil, falta muito pouco, se inscrever nem ajuda demais, e é isso, e não custa nada escrever, e é dado escrever, e a bezerrinha aqui é muito bonitinha, então fica com o vídeo aí, tá, e deixa o like, escreve, comenta e compartilha. E aí, ó Fabrício, John Deere, 6J, sem cavalo, tá com 57 horas, sem cavalo. Grade 14 disca em termos de área, essa grade é nossa, tá emprestada. E aí, ó, tá, 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 e aí, ó Passando o segundo corte agora Olha como é que tá ficando Olha como é que tá ficando 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 Tá ficando